40 anos de samba, celeiro de bambas, vem cantar A Madalena vai te emocionar, sempre vai te emocionar 40 anos de samba, celeiro de bambas, vem cantar A Madalena vai te emocionar E está presente a fila mais feliz do Brasil A Madalena vai te emocionar, sempre vai te emocionar Chegou a vila da felicidade, exemplo maior de comunidade A razão do meu viver, sou louco por você Pérola negra até morrer Chegou a vila da felicidade, exemplo maior de comunidade A razão do meu viver, sou louco por você Pérola negra até morrer Vejo brilhar em cada olhar, um sentimento puro Inspiração do meu cantar, pela sublime poesia viajar Tão belo, sem explicação, meu samba nos leva a reflexão Na mitologia divinação, presente dos céus, para o meu coração Envolve minha alma, porque eu entro minha calma Seguindo o caminho da virtude do bem Senhor, na Aracém, e na força da fé Eu vou seguir a missão, amor Nas religiões A procurar Nas trevas, a luz, sei que vou encontrar E na força da fé Eu vou seguir a missão Amor Nas religiões A procurar Nas trevas, a luz, sei que vou encontrar Será, será que a felicidade está Num tesouro ou no gesto de amar Ou num sonho a se realizar A vida não teria sentido Sem você, eu sei que não vivo Eterna paixão é o meu Bavilhão Quarenta anos de samba Celeiro de pambas Vem cantar Amada rena Vai te emocionar Chegou a vila Da felicidade Exemplo maior De comunidade Razão do meu viver Sou louco por você Quero na negra É morrer Chegou a vila Da felicidade Exemplo maior De comunidade Razão do meu viver Sou louco por você Pérola negra Pérola negra Até morrer Eu morro Vejo brilhar Em cada olhar Um sentimento Pérola negra Inspiração pro meu cantar Pela sublime poesia Viajar Tão belo Sem explicação Meu samba Nos leva a reflexão Na mitologia Divinação Presente dos céus Para o meu coração Envolve Minha alma Pérola negra Pérola negra Me acalma Seguindo o caminho Da habitude Nas deficiões A procurar Nas trevas A luz Sei que vou encontrar Vambora Vambora Será Que a felicidade está Num tesouro Vambora Nos gestos de amar Como um sonho a se realizar A vida não teria sentido Sem você Eu sei que não vivo Eterna paixão Meu pavilhão Quarenta anos de samba Nos valeiros de famas E eu de paciência A batadeira Vai te emocionar Vambora Chegou a vila Da felicidade Exemplo maior De comunidade Razão do meu viver Sou louco por você Pérola negra Até morrer Chegou a vila Da felicidade Exemplo maior De comunidade Razão do meu viver Sou louco por você Pérola negra Até morrer Joel Para sempre Nos nossos corações Pérola negra Até morrer